Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer meio que um comparativo assim, meio que por cima da Mi Band versus o Apple Watch. Não é a Mi Band 5 versus o Apple Watch 5, mas sim sobre as funcionalidades dos dispositivos. Tá curioso pra saber o que muda entre esses dois dispositivos maravilhosos, esses dois vestíveis? Então fica comigo que é logo após a vinheta. Então pessoal, já estamos aqui com os dispositivos, né? Tanto a Mi Band 5 como o Apple Watch Series 5 também, em breve meu Apple Watch Series 6 tá a caminho já, né? Então, enfim, fiquem ligados aí no vídeo. Vou colocar aqui o meu relógio, né? Posso trocar as pulseiras tanto da Mi Band 5 como do Apple Watch Series 5, beleza? Aliás, enquanto eu coloco aqui, quero falar pra vocês uma coisa. Eu usei o Mi Band 5 por uns 10, 12 dias depois deixei com a minha namorada. Eu utilizo de fato o Apple Watch porque eu prefiro que tenha mais funcionalidades, vocês vão ver durante esse vídeo. Mas o Mi Band 5 não fica muito pra trás. É mais porque Apple funciona muito bem com o Apple. Então, vocês vão ver. Inclusive, esse Apple Watch só funciona com o Apple. Já é um ponto negativo. Tipo, ah, eu tenho um Android, quero ter um Apple Watch. Não consegue. Esse é um dos pontos também que, tipo, me faz não querer sair do iPhone pra outro Android. Porque quando eu tô numa pegada com o Apple Watch, é difícil. A primeira diferença, digo, a principal, você percebe aqui no tamanho. Porque olha o tamanho aqui do Apple Watch, cara. Ele é muito grande, você consegue ver o horário. Já até apareceu pra mim aqui, ó, um minuto pra respirar, né. Vou até silenciar por hoje. Eu nunca respiro, mas você aperta ali pra começar e ele fica... Você fica respirando pra você, relaxa um pouco mais. Só que eu Mi Band, cara. Olha isso. Olha o tamaninho disso aqui. Você consegue até enxergar as horas, mas as outras coisas, ó. Batimentos cardíacos, né, normais. Quantidade de passos do dia. Entre outras informações, fica, sei lá, um pouco pequeno na minha opinião. Não funciona tão bem. Olha essa notificação. Aqui, ó, nem consigo ver direito. Então, assim, a telinha é boa, é colorida e tudo mais, mas não é aquilo lá. Tipo, ah, funciona maravilhosamente bem. Não. Consumo de conteúdo, o Apple Watch vai ser muito melhor. Até porque esse aqui, ó, é o maior, né. 44 milímetros. Também tem o de 40 milímetros. Se você pegar o Apple Watch 3, são 38 milímetros a versão menor e 42 a versão maior, mas proporcionalmente é o mesmo tamanho. Então, ó, lado a lado, tela indiscutível. O Apple Watch é muito melhor pra ver, pra consumir conteúdo do que aqui. Mexer na música, porque você pode controlar a música por aqui, não é tão legal na Mi Band, não. A Mi Band, ela tá ali, tipo, não precisava muito da tela. Até é legal pra você ver o horário, mas ela não é, assim, muito útil. Mas é touch também, tá, pessoal? Você consegue vir aqui, fazer todos os comandos, ver os aplicativos, ver várias, várias coisas, tempo. Essa aqui tá em inglês, aliás, pessoal, mas também tem versão em português. Só tá em inglês porque a gente tá aprendendo inglês melhor aqui, beleza? Mas uma coisa é certa, a Mi Band é muito mais discreta. Então, cara, com o passar do tempo, você nem percebe que ela tá aqui, ó, no seu braço. Então, você vem aqui, coloca aqui no seu pulso. Levinha, tranquilo, daqui a pouco você esquece que ela tá aqui no seu pulso. Então, isso aqui não é pesado, você se acostuma, o ser humano se acostuma com isso. Mas pra dormir, cara, não dá. Não dá pra dormir com o relógio, não consigo. Não só com o Apple Watch, como qualquer relógio. E com a Mi Band, você até consegue dormir. Inclusive, ela tem rastreamento de sono muito antes do que o Apple Watch. A Apple só atualizou o sistema agora, no final de 2020, aí tem a função de rastrear o sono. Ver quanto tempo você dormiu profundamente, se você tá dormindo legal e tal. Inclusive, tem aqui, ó, em ambos os aplicativos, ó. Tanto aqui, ó, no aplicativo Mi Fit, a gente vai conseguir ver, ó, Slip Score, né, o ranking do seu sono. Mais várias coisas, ó. Sono profundo, 1 hora e 52 minutos. Tempo em repouso, com 57. Sono leve, 3 horas e 48 minutos. Tempo acordado, 7 minutos. Enfim, é legal você ter todas essas estatísticas pra você até controlar aí a sua vida. O Apple Watch só conseguiu esse recurso agora, no finalzinho. E eu nem testei, pra ser bem sincero, porque, tipo, dormir com relógio também não rola. Até porque, meus amigos, vamos até entrar em outro tópico aqui, que é bateria. Não tem como eu dormir com o Apple Watch, porque, cara, bateria aqui, meus amigos, é complicado. A bateria da Mi Band 5 é até menor que a do Apple Watch. Porém, em questão de autonomia, que é o que realmente importa, aqui dá uma lavada. São 2 semanas, 10 dias, pelo menos, fazendo atividade física todos os dias. E aqui, um dia, um dia e meio, se você não fizer nada de atividade, não caminhar, não usar muito os sensores. Então, assim, todo dia você tem que carregar o relógio. Você vai viajar, ah, vou ficar 5 dias fora, tem que levar carregador. Um saco. Esse aqui não. Esse aqui, tipo, carrega, anos da viagem e pronto. Fora que, cara, tem gente que consegue 2 semanas e meia. Então, você carrega 1 vez no mês. 1, 2 vezes no mês, no máximo. 2, 3 vezes. Que loucura, né, cara? A Mi Band é muito boa na questão bateria. E eu tinha mostrado agora há pouco esse aplicativo aqui, que é o Mi Fit. Você tem controle do sono, não só da pulseira, mas como outros dispositivos inteligentes da Xiaomi. E aqui no iPhone nós temos o quê? O aplicativo Atividade, onde a gente consegue ver todas as caminhadas, todos os exercícios, as tendências. Então, a gente tem algumas diferenças nos aplicativos, mas eles são muito bem feitos, cara. Você não vai ver muita diferença. A não ser por um fator determinante, na minha opinião, que é o compartilhamento aqui, ó. Aqui no aplicativo Atividade a gente consegue ver, ó, quem deu mais passos ou quem mais calorias. Você consegue rastrear os seus amigos também que usam o Apple Watch. Na Mi Band a gente também tem isso, mas não é muito comum a gente fazer esse tipo de coisa. Então, sério, fica... Aqui é muito mais legal pra você competir, pra você acirrar com seus amigos, verificar as atividades deles. Então, é muito mais fitness do que a Mi Band, mas isso vai muito de acordo com os seus objetivos aí, né. Eu me sinto muito melhor com o Apple Watch do que com a Mi Band. Tipo, eu tenho amigos que usam o Apple Watch o tempo todo, a gente consegue mandar mensagem, tipo... Uou, você tá voando! Hum, você não me impressionou? Esse tipo de coisa. Fora que, ó, vou tocar aqui no André. Vamos ver, ó. Ele conseguiu corrida interna, deu 9.900 passos, percorreu 9km. Hoje, ele já ficou 9 horas em pé, movimentou pra caramba. Então, bem legal, né. Eu posso até competir com o André, ver regras, convidar. Enfim, inclusive, eu até ganhei uma competição com ele. E, André, pô, você tem que ganhar de mim, né. Eu tô voando, ó. Hoje, vamos ver, o que eu fiz hoje? Isso é legal demais, pessoal. Movimento, ó. Hoje eu não fiz nada, só saí pra caminhar agora há pouco, né. Na verdade, nem pra caminhar eu fui. Eu fui fazer umas atividades, mas ontem, vamos ver aqui, ó. O pai tá on, véi. 15.000 passos, quase 14km. Muita coisa, né. Vamos falar agora de conexões. No Apple Watch, você tem aí Wi-Fi, Bluetooth, GPS e até mesmo, dependendo da versão, conectividade 4G e suporte a ligações através do chip virtual. Chip esse que você consegue ter dois aqui no iPhone. Então, você pode ver que eu tenho vivo e claro. Um deles é virtual. Você pode ter aqui no Apple Watch. Fazendo o que? Você pode sair na rua e escutar um Spotify, né, com fones de ouvido sem fio. Ou sair na rua e atender uma ligação sem o teu iPhone estar por perto. Esse tipo de coisa. Outra coisa legal com o Apple Watch, como ele tem Wi-Fi. Vamos dizer que um dia na sua vida, você foi na sua academia e conectou o seu iPhone no Wi-Fi da academia. Beleza, o Apple Watch, ele automaticamente também conecta. Então, você pode deixar o seu celular em casa, ir pra academia e mesmo assim, como ele tá conectado na internet, você recebe as notificações do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, enfim, de vários aplicativos e você até pode responder por aqui. O Mi Band 5 não tem Wi-Fi, mas você recebe por Bluetooth. Então, você tem que sempre estar com o seu celular conectado aqui. Só que você não consegue responder, você só consegue ver e, tipo, limpar a notificação. Fora uma coisa bem chata, tipo, eu vou mostrar na prática pra vocês. Olha aqui, eu vou, ó. Olha isso, vem no aplicativo de WhatsApp, ó. 800 mensagens. Eu mando a mensagem agora pra ela aqui, pra esse celular e vai aparecer 802 mensagens. E não, o Matheus mandou mensagem. Aqui não. Aqui aparece, Maria mandou mensagem, quer responder, tipo, responda aqui já era. Então, isso já é uma das coisas que Android, notificações, smartwatch ou pulseiro inteligente, muito falha. Porém, uma das vantagens é que a Mi Band funciona no iPhone e aí, quando é conectado no iPhone, não tem esse problema do WhatsApp. É só do Android. E como eu tava falando, a Mi Band tem apenas Bluetooth, então você tem que estar sempre com o seu celular por perto. E, dependendo da versão, tem até NFC para pagamento. Só que ela só funciona pra alguns lugares do mundo, como a Rússia, por exemplo. E só suporta cartões da bandeira Mastercard. Então, é aquela parada. Tem, mas não tem. No caso do Apple Watch, aqui nós temos o Apple Pay. Então, você tem várias bandeiras aí, Bradesco, Banco do Brasil, várias coisas. Então, o que você coloca no cartão aqui, no iPhone, você pode colocar aqui. Só que ele só vai conseguir pagar ou se você tiver o 4G, né, aqui, né, o chip, ou se você tiver ele por perto. Então, fica tipo, já tô com o celular? Pago pelo celular. Mas, beleza, você consegue botar aqui. E outra coisa chata, eu nem uso. Eu uso o cartão aqui no celular, mas não coloco aqui. Por quê? Aqui, se eu colocar um cartão, eu vou ter que colocar senha. Aí, colocar senha no relógio, tipo, ó, toda vez que eu fizer isso aqui, tem que colocar senha. Pelo amor de Deus, eu quero ter um acesso fácil aqui, ó. Ninguém mandou WhatsApp? Nossa, ninguém mandou WhatsApp pra mim. Mas eu poderia responder um WhatsApp por aqui, era isso que eu queria mostrar. Eu acho que aqui, ó, responder. Posso responder tanto por voz como as mensagens pré-fixadas aqui, ok? Claro, tudo bem. Mas não, não dá pra mandar áudio pelo Apple Watch. Tem outros relógios que dão, mas nem no Apple Watch nem na Mi Band dá pra mandar áudio. Aqui você seleciona, você fala por voz e aí ele transcreve pra você, ok? E agora vamos voltar a falar o quê? De exercícios. Pois é, a Mi Band 5 tem suporte a 11 atividades diferentes. Então, peraí, peraí, 10 mais 1, 11 atividades diferentes. Enquanto o Apple Watch, digamos que tem todas. Tem, tipo, uma porrada. Realmente, exercício aqui não falta. Inclusive, ó, toco aqui, ó, no workout, né, ó, as informações. Você tem mais informações completas no aplicativo, mas vou dar ok aqui, ó. Caminhada, caminhada interna, que é esteiras, subir escadas, atividades outro, né, que daí você pode até personalizar aqui, ó, pra musculação. Cara, o Apple Watch é completo, ó, bicicleta interna, corrida interna, elíptico. Cara, ó o tanto, treino hit, natação, adicionar exercício. Cara, ó o tanto que tem, meu, tem muita coisa aqui. E a Mi Band tem 11 atividades. Então, assim, a Apple Watch tem inúmeras. Aqui também tem a função outro, só que não funciona tão bem pra rastrear assim. Claro que os dois não são, tipo, caramba, tá dizendo que eu queimei mil calorias. Não significa que você realmente queimou mil. Você pode ter queimado mais ou pode ter queimado muito menos. Mas eles são bem precisos. Inclusive, até quero ver a quantidade de passos aqui, ó. O meu relógio tá marcando 5.500 passos. E aqui tá marcando 5.040. Eu e minha namorada saímos agora há pouco. Então, a gente fez o mesmo trajeto, basicamente. Teve essa diferença de 10%. Talvez os sensores da Apple Watch sejam melhores, mas eu acho que a precisão é praticamente a mesma coisa aqui. E calorias depende muito. É que depende da intensidade e tal. Eu já fui com os dois, né? Eu fiz um treino de musculação uma vez. Aqui deu 380 calorias uma hora. E aqui eu tinha dado 200. Então, sério, não sou a melhor pessoa pra dizer. Mas tem sim diferença na contagem de calorias em exercícios específicos. Inclusive de caminhada, corrida. Mas é aquilo lá. Depende do seu objetivo. Aqui tem natação também. Então, você que nada, pode comprar uma Mi Band. Muito mais barato do que um Apple Watch. Você que só faz caminhada. Você quer contar os passos. Quer corrida. Então, pra mim, cara. A Mi Band serviria super bem, super tranquilo. Uso o Apple Watch porque me dou o luxo de gastar muito mais. Mais de 10 vezes o valor dessa daqui. Porque, sim. Porque eu gosto. Porque, sei lá. Porque eu gosto. Eu sempre gostei. E é isso. Como ela é melhor, eu ainda continuo usando ela. Mas é meio que um gasto desnecessário. Porque isso aqui oferece tudo que isso aqui oferece. Basicamente, claro, né? Por fim, vamos falar aqui de coisas importantes como aplicativos e widgets. Pois é. O Apple Watch tem suporte a aplicativos. A Mi Band não. Então, você vai ter aqui vários recursos. A gente vai tocando aqui, ó. Mais. Atividades. Tempo. A gente toca aqui em tempo. 33 graus agora. O que mais nós temos aqui? Eventos. Calendário. Ciclo menstrual. Respiração. Assim como aconteceu no início do vídeo. Medidor de estresse. Notificações. Monitoramento de batimentos cardíacos. O PAI, que é tipo o compartilhamento ali de atividades que eu já tinha mostrado pra vocês. Mas aí você tem que ver outras pessoas que tem o Xiaomi. Status, né? Que é de atividades também. E aqui o mostrador. Aliás, você pode personalizar. Tem vários mostradores na loja de aplicativos da Xiaomi. Porém, você não consegue instalar outros aplicativos e até extensões por aqui. Só de forma não oficial e não funciona tão bem. Já no Apple Watch, você pode instalar o quê? Vários aplicativos. Olha o tanto de aplicativo que eu tenho. Tem aplicativo do meu banco. Tem aplicativo do Uber. Do Evernote. São aplicativos que não funcionam tão bem. Não tem muita utilidade no geral. Mas tem um específico que eu acho muito legal. Que é o quê? O aplicativo da Algos. Que é a minha fechadura. Então, até coloquei um widget aqui. Sim, ele permite eu colocar um widget no mostrador. E eu posso abrir ou trancar a minha porta. A porta aqui de casa, através daqui. Toco aqui e destrancou a minha casa. Toco aqui no vermelhinho. E agora vamos esperar ele trancar. Então, eu tenho essa possibilidade aqui no relógio de instalar aplicativos muito legal. Além de passar músicas pra cá. Então, eu posso passar músicas através do Apple Music pra cá. E ouvir sem fio. Não precisa de 4G nem nada. Mas não funciona com o Spotify. Não é tão completo. Aí já entra em questão de análise do Apple Watch e tudo mais. Basicamente, essas são as diferenças entre Mi Band 5 e Apple Watch. 5 também, né? Mas pode ser um geralzão. Acredito que ficou bem claro. Mi Band funciona extremamente bem com os dois. Função de notificações do Android. Um lixo. Melhor desativar do que deixar aqui. Mas beleza. Tem ligação. Você pode até recusar a ligação por aqui. Mas não consegue atender. Aqui você consegue atender e falar por aqui. E depois passar pro iPhone. Enfim, tem muita coisa. O Apple Watch é mais completo. Mas Mi Band 5, na moral, tem tudo que o Apple... Tem tudo, não. 85, 90% que o Apple Watch 4S tem aqui. E eu sou o Matheus Cais. O vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser comprar a Mi Band 5, tem links de compra aqui na descrição. O que mais que eu tenho que falar? Me segue aí nas redes sociais. Arroba o Matheus Cais em todas elas. Tanto Twitter como Instagram. E fica a par das novidades se inscrevendo aqui no canal. Habilitando esse sininho. Clica no botão de se inscrever. Clica no sininho. Clica em marcar todas as notificações. E assim você vai receber todos os vídeos novos. Porque tem vídeo novo aqui todo santo dia. Beleza, pessoal? Se quiser comprar o Apple Watch, também tem link de compra aí na descrição. Fui! Fechou com chão de ouro, né? Fechou com chão de ouro.